Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu tô na onda aqui de gravar alguns vídeos com dicas caseiras. E o vídeo de hoje é destinado pra quem tem pele madura, aquela pele com flacidez e com manchas. E hoje eu quero deixar duas combinações aqui que podem favorecer a pele com flacidez, pele com manchas, aquela pele que precisa de hidratação, de mais luminosidade, de mais vício. Ambas as misturinhas devem ser aplicadas de uma a duas vezes por semana. E como sempre é importante fazer um teste pra ter certeza de que a pele não vai irritar. A primeira misturinha seria uma dica com aquela pegada mais antioxidante e clareadora também. Mas algo pra flacidez mesmo, pra deixar aquela pele um pouco mais esticada. É a junção apenas de um pouquinho de iogurte natural com uma amora ou então dois morangos. Junta tudo, amassa ali bem, faz aquela pastinha e aplica no rosto, já devidamente limpo e seco. E tu pode deixar de 15 a 20 minutos. E é bem importante retirar com água, com sabonete e tonificar a pele. A segunda misturinha vai levar um pouquinho de aveia. E nessa receitinha precisa ser a farinha da aveia. A gente vai misturar um pouquinho de mel, é tudo sem medidas. E um pouquinho do suco da laranja. Não pode ser o suco do limão. Precisa ser o da laranja ou então o suco do abacaxi. Mistura tudo e é só aplicar no rosto. Não aplique na região de olhos. E também fica ali entre 15 e 20 minutos. E retira com muita água, sabonete e tonifica a pele. Essa junção, ela tem mais uma pegada de clareamento, de renovação celular e de firmeza também. Ela é daquele tipo de máscara que tu sente a pele um pouco mais clarinha, tu sente a pele um pouco mais lisa já na primeira aplicação. E como sempre é importante ter um produto pra finalizar a tua aplicação. Ou seja, aplicou a máscara, deixou ali o tempo de pausa, retirou com água, com sabonete, tonificou. Agora é a hora de colocar algum produtinho rejuvenescedor. Pra quem tem a pele madura, precisa de firmeza, um produto firmador seria a melhor opção. E pra quem sempre me pergunta por ativos que dão firmeza à pele. Eu particularmente gosto muito do DMAI, porque ele age profundamente na pele. E eu tenho a percepção de que ele dá uma resposta um pouco mais rápida pra pele. Também tem produtos com o Raffermine, que é um outro ativo de firmeza. Tem o nosso Argireline, que ele é bem famoso também pra quem tem pele madura, pra quem tem pele com flacidez. E claro que a gente nunca pode descartar a nossa querida vitamina C. É um poderoso antioxidante. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a cada pessoa que me pede por esse tipo de vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.